Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, cá estou eu com mais um vídeo aí da série Páscoa 2020, né? Agora com a proposta de duas mesas postas pra café da manhã e pra almoço. Fiz as coisas, fiz os arranjos de mesa com o que eu tinha, né? Porque a gente tá nessa pandemia aí, as lojas estão fechadas, não tem como ficar circulando, né? Mas foi tudo feito com muito carinho, tá? E eu quero te convidar, antes de pular o vídeo, a deixar seu like aí, tá bom? E se inscrever no canal. E indica esse canal, gente, compartilha com os amigos pra gente tá divulgando aí mais o canal, tá joia? Não esqueça também de fazer os comentários, tá gente? Que isso ajuda muito, tá bom? Então, vem comigo pra mais um vídeo. Vem! Então, pessoal, separei aqui o que eu vou utilizar pra mesa posta. Gente, eu vou pedir desculpa pelo barulho. É a construção aqui atrás, tá dando muito eco, mas eu vou tá gravando assim mesmo, porque eles ficam o dia inteiro nesse barulho. Primeiramente, eu quero mostrar pra vocês as peças, né? Que eu já tinha mostrado no vídeo anterior, que eu separei aqui pra montar mesa posta, e o arranjo que eu montei. Com essa quarentena, gente, aí, que a gente... Que tá tudo fechado, né? A gente não tá conseguindo sair pra comprar as coisas, o que que eu fiz? Meus planos eram outro, que era o arranjo de mesa. Mas, como não dá, tá tudo fechado. Então, eu decidi pegar essas de boia, que tá até um pouco feinha, gente, aqui, ó. Tô tentando recuperar ela, mas ela tá nascendo aqui, folhas novas, ó. Entendeu? Deixei ela cair. O vaso dela é pequenininho. Coloquei nesse vaso transparente, com esse acabamento rústico aqui, ó. Coloquei os ovinhos de tecido, que a minha ideia era pendurar, mas não deu, né? Então, eu coloquei aqui dentro da transparência desse vaso. Coloquei essas de boia que está caindo, em volta aqui dessa tábua, tá? Essa tábua também de Porto Ferreira que eu trouxe, gente. E os coelhinhos que eu fiz, ó, personalizei. Olha aqui que gracinha que ficou. Coloquei a gravatinha nele, coloquei uma cenourinha e a cartolinha, gente. Aí, eu achei que ficou uma gracinha. E a coelhinha, eu coloquei o lacinho aqui, com uma pérolazinha, e o lacinho aqui, com a outra pérolazinha aqui. Espalhei essas cenourinhas por aqui, né? E coloquei como se eles estivessem num jardim aqui, entre as folhas, né? Aí, eu achei bem bacana. É o que eu tinha em casa também, né? Pra estar montando. E ficou assim o arranjo de mesa, tá, gente? Ficou simples, mas... Deu essa impressão rústica, né? Um pouco rústica, que eu queria. Tábua, o toque dos coelhos, né? Essa corda aqui, ó. E o verde, né? Que verde... Verde é verde, né, gente? Verde é vida, né? E assim ficou o detalhe da minha... Do meu centro de mesa. Agora, pessoal, vai ser com barulho mesmo, tá? Não tem jeito. A trilha sonora aí atrás. E eu separei aqui o que eu vou utilizar aqui na mesa posta. Vou fazer duas propostas de mesa. Primeiro, pro almoço, né? E depois, com café da manhã, tá bom? Por isso que eu separei ali as xícaras. Então, vamos primeiro pro almoço. Pro almoço, eu peguei esse jogo americano, que é aquele dupla face que eu fiz, ó, gente. E ele é da mesma estampa do bonezinho, do... Da cartola aqui do coelhinho, do lacinho. E vou tá pondo aqui. Vou tá utilizando, gente, esse suplá aqui também. Então... Vamos lá. Pegar o prato maravilhoso lá de Porto Ferreira, né? Vamos distribuir aqui. Sempre observar, gente, a estampa voltada pra frente da pessoa, né? Que tudo é um carinho que você faz, né? E o de sobremesa na frente também, com essa delicadeza aqui. Os guardanapas, eu vou utilizar esse aqui, que eu tenho já nesse tom rosinha, né? E vou tá utilizando esse porta-guardanapo que eu fiz. E tem aí, tá, gente? No canal, tem vídeo ensinando a fazer esse porta-guardanapo em pérolazinha. É ouriço, né? Que a gente fala. E vou tá posicionando aqui. Estou colocando, gente, um pouco afastado aqui, ó. Mais... Estou colocando mais na lateral pra não cobrir a imagem do coelhinho. Se eu colocar aqui, ó, vai cobrir. Então, eu tô deixando aqui, que aí fica bem delicadinho, ó. Aqui, o outro. Eu faço esse... Coloco dessa forma, gente, que é mais... Mais que você ajeita aqui, ó. E mais um outro. Estou fazendo mesa pra três, que seria pra mim, meu marido e meu filho, né? E assim. Pronto. Já posicionei aqui, ó. O suplá, né? O jogo americano. O suplá dourado. O jogo de pratos, né? Raso e de sobremesa. No guardanapo, no porta-guardanapo desse ouriço. Olha que delicadeza, gente. Agora, vamos colocar as taças, né? Peguei essa aqui pra suco, né? E essa aqui pra água, gente. Ela tem um tom rosadinha no fundo, ó. Não sei se vai dar pra vocês perceberem. Mas ela é levemente rosada. Então, vamos colocar assim. E por último, essas lindezas aqui, tá, gente? Que eu adquiri agora, tá? Tem vídeo aí no canal. Vamos colocar na lateral aqui. A faca voltada. O corte voltado pra dentro. E a colherzinha de sobremesa em cima. Porque com certeza, Páscoa vai ser... Na Páscoa vai ser utilizada, né, gente? Com certeza. Pusco aqui. E assim ficou a minha mesa posta, tá? Sugestão para Páscoa de 2020. Um detalhe, gente, Que eu não coloquei o centro de mesa no centro. Mas deixei ele aqui no cantinho, tá? E fez um efeito super também. Porque minha mesa, ela é estreita. E não deu pra compor aqui. Ficaria muito tumultuado. Mas aqui, ó. No cantinho ali. Né? Ficou bem bonito também. E eu gostei demais desse resultado, tá, gente? Olha que lindo que ficou. Né? Me diz aí, o que vocês acharam dessa proposta? E ficou muito bonito. Gostei demais dessa proposta, gente. Isso é para um almoço de Páscoa. Coloque aí nos comentários, gente. O que vocês acharam? Agora eu vou estar desmanchando isso aqui E fazendo uma proposta de café da manhã. Vamos lá. Agora eu vou estar desmanchando isso aqui E fazendo uma proposta de café da manhã. Vamos lá. Bom, gente. A proposta do café da manhã é a seguinte. Eu mantive o jogo americano, né? De florzinha, floral. Troquei aqui o porta-guardanapo. Coloquei o de orelhinha. Coloquei... Mantive o pratinho. Só coloquei essa xícara de chá, ó. Na outra estampa. Que ficou uma delicadeza também. Mantive a colher aqui para dar apoio, né? E o copo. Eu peguei um copo mais simples, ó. Mas ficou super bem. Então a gente pode arrumar com as coisinhas Que a gente tem em casa E deixar uma mesa super bonita E especial aí para a nossa família, né, gente? A proposta do arranjo ficou ainda no canto Eu deixo... Você pode empurrar, ó. Eu posso empurrar mais para o cantinho E deixar essa área toda aqui livre Para apoio da alimentação, né? E olha... Aí deixei esse coelhinho aqui, gente Que é para pôr alguma coisa, né? Para a mesa posta Para a mesa do café da manhã. E assim ficou, gente. A proposta para a mesa do café da manhã. Coloque aí nos comentários Se vocês gostaram. Eu amei, gente. Ficou super delicado. Eu vou me despedindo por aqui.